Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Seja bem vinda a mais um vídeo aqui no canal E hoje, né gente, como eu falei pra vocês, hoje eu tô esperando uma amiga minha aqui, né E eu estou fazendo um almoçozinho aqui, simplesinho, né Porque nem compra também a gente fez ainda Ok meus amores? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, né Pra gente, pra mim, almoçar com ela, a gente aqui em casa almoçar com ela Ok meus amores? E ela já tá vindo já, eu vou deixar o vídeo aqui passando aqui, que ela tá vindo, ó Ok meus amores? Então meus amores, temos aqui arroz, feijão Fiz aqui gente, um macarrãozinho de rosca, né, parafuso, sei lá Fiz aqui um macarrão E tô fazendo aqui gente, uma muqueca de peixe, no capricho Que eu também vou tá fazendo um pirão, gente, com esse caldinho aqui também Né E aqui meus amores, aqui ó Fiz salada Aí fiz aqui uma saladinha E aí já já eu volto com vocês aqui quando ela chegar, ok meus amores? Aí tá aqui o peixinho no fogo, ó Tá vendo? Que maravilha Então pessoal, aqui ó, o almoçozinho aqui Ó a galega aqui gente, vendo o presente dela Ganhei, ó Minha amiga me deu Ela já ganhou o presente, ó Bom demais, hein E tem mais presente, viu? É porque ela esqueceu que não dá o outro Aí gente, aqui o peixe, ó Que eu tava fazendo, né Aí o pirãozinho aqui que tá aparecendo mais um, vai tapar Mas é pirão, gente, não vai tapar não Tá aqui, ó Ah, tem dois negócios, né Perdeu um e fez um Ah não, uma é grande, a aranja é maior, né? É Aqui ó Aí ó, ela já tá botando brinco na orelha, ó Ó o outro presente É Agora já vou usar, né? É, usando logo, né, galegue? Eu ganhei pra usar, não foi pra enfeitar? É Tem gente que guarda, né? Pera aí Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou na orelha dela Aí gente, tá vendo? Ficou bem bonitinho, ó Olha aí, galegue, olha aí no espelho Ficou bonito, ó Então gente, a gente vai almoçar aqui E depois a gente vai pra praia Também ganhei presentinho, viu? Olha Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui o que é Deixa eu posicionar no celular aqui Mas ganhei também, viu? Ela não falou o que era não, né? Vou saber agora o que é A calça Uma calça, tá vendo? Olha, Catia Não dá nem pra filmar pra lá Catia, ela deixou tudo de feijão, olha pra lá Ganhei aqui a calça e a sandália, gente Olha que sandália linda também E eu vou... É Tô filmando? Tô filmando É, gente, tô comendo aqui já, ó Cadê o prato da galega? Olha lá, o prato da galega, ó A galega é light, gente Aqui quem come montanha aqui é só eu Olha o prato dela aqui, ó Light desse jeito, hein? Aqui é a primeira remessa Se der vontade eu como de novo Como de novo, de novo Ah, gente Então, gente, a gente vai comer aqui Aí eu vejo vocês na praia daqui a pouco, ó A gente vai lá dar um merdue na praia Dar mais banho Ó A energia foi embora, gente É o calor Então, gente A gente já está na praia aqui, ó Olha você, galega A galega tá tirando foto Olha lá, ó A galega tá tirando foto já Eu tô aqui chupando geladinho E abacaxi, anda a ver, sabe? Olha ela aí tirando onda, ó Ela é uma baiana Ela é uma baiana que foi pra Minas E veio aqui pra Ilhéus ver nós Aqui, ó Vem visitar Ilhéus Vem tirar onda, foi Tá ali Só tirando onda na aguinha de coco, ó Cadê a Catia? Ela já tá lá já aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo filmar a Catia Ó a Catia ali lá, gente De amarelo lá, ó Aguinha de coco aqui espindurada, ó Ela só desceu um pouco Então, agora eu vou comer aqui Um queijinho aqui, ó E chegou aquela velha cervejinha ali, ó Não, não bota pra ela não Que ela não bebe, não Só pra eu, é Você vai querer refri, não, galega? Não vai querer refri, não? Não, não tá ganhando Porque eu viado de coco É Então, gente, aqui, ó A gente vai agora tomar aqui Comer um queijinho delicioso Com uma cervejinha Olha a situação do Catia Catia, olha pra cá, Catia Olha pra isso, gente, ó Toda melada Ainda bem, olha pra isso aqui, ó Ó, ó Ó, ó, escorrendo, ó Ainda bem que tem um malinho, né Ali, gente, tem um açaí ali vendendo, ó Açaí, ó E vem cá pagar um açaí pra mim desse aqui, ó E a galega tá ali, ó Muito invocada a galega Só logo Só logo, só logo Delícia, clima bom, ó A praia tá vazia, gente, ó Acabando Oi E nós tá indo aqui, gente, ó Tá vendo, não Tá Ó Só movimentos em mão Rascabando, ó Olha eu Olha, olha É, olha a evangélica Ela é evangélica, gente, ó É evangélica Mas evangélica pode me lembrar Pode me lembrar Como é chegar Me mexeu de esqueleto, ó Olha, pessoal O carrinho ambulante ali Olha, é um carro de verdade Olha lá Tá vendo Com a ruma de bebida ali, ó E aqui tá essa coisa linda aqui, ó Olha a única Com o centro Olha a Catiella ali Mais presa Ali Olha a catiella ali Olha a catiella Não vai aqui Aham Ah, essa minha filha tá muito tipo Você sai, Valeria Você sai Você sai Espera a fechinha Deu pra uma aqui, ó Olha lá, ó Trem tudo E tudo ali, ó E tanto é que lá rápido, então Bora Então, meus amores Agora a gente vai aqui comer Acarajé Não, esse aqui já é o segundo prato, né, Galiga Esse aqui já é o segundo, gente O primeiro eu esqueci de filmar Mas o segundo agora Tô mostrando aqui pra vocês, ó São cinco acarajés Esse aqui veio cinco acarajés Por dez reais Aqui, ó Cervejinha, ó Já estou em outra cabana Porque aquela outra lá a gente vazou Ó Vai tapazinha pra quem não conhece E o sol aqui já tá se pulando já Ó Olha a catiella como é que dá Olha a catiella Agora que tá filmando É Você não quer calor, né Tá Tá filmando já? Tá Agora tá Agora tá Então, gente, ó Tem paílios que é uma cerveja com baianinha Vê, Galinha, tá falando só Tem que comer aquele, ó Olha aí, olha aí Deixa mais perto aí, aquele frio E aquele acarajé Ó, pimenta Ó Lata fraca Tá com seu rosto, não Não tem problema, não E, ó Aquele camarão Agora suba Subão Acabou, tchau Tchau, raça de feio Tô brincando, gente Vamos chorar essas cocadas E eu tô aqui, ó Com meu chapéu de piada aqui, ó Vem pra Bahia, gente Vem pra Bahia 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 A gente tá aqui ainda, ó Às 5h a tarde A gente tá na praia ainda Ó a cocada aqui, gente Gente, ó, papai, ó, leite condensado, leite condensado, cacau, coco branco, coco queimado, maracujá, banana, maracujá, banana, aqui minha filha, estamos no paraíso, tem de tudo que você imaginar, tudo de bom, não é à toa que eu fiquei chorando, querendo vir aqui. Aí, gente, ó, maravilha aqui, ó, aí o mazão, ó, nada melhor do que botar os pezinhos lá, ó, a mulher tá azeda, vou tirar foto, é, ela tá doida, gente, querendo tirar foto, eu vou mergulhar o celular dela, gente, eu tô filmando com o celular dela, porque eu dei o pifo, ó, tô filmando com o seu celular, doidona, ó, ó, maravilha lá, ó, bora, galera! Oi, meus amores, oi, gente, hoje já é outro dia, é, acordei, acabei de acordar na estante, meus amores, e aí eu vim aqui encerrar o vídeo pra vocês, porque ontem não deu pra encerrar, né, é, ontem a gente saiu daqui, gente, era uma hora da tarde, né, uma hora na hora, duas horas da tarde, e tava sem energia, e eu voltei pra casa, gente, e não tinha energia ainda, a energia veio chegar, já era, já, mais de doze horas da noite, né, aí eu não ia postar o vídeo pra vocês doze horas da noite, até porque também, gente, meu celular veio descarregado, como vocês vão ver um trecho do vídeo falando, né, meu celular veio descarregado, e chegou em casa, não tinha como carregar ele, né, gente? Aí, quando foi doze horas, a energia voltou, e meu cabelo, gente, mais tarde, eu vou dar hidratação nele, sabe, eu vou lavar, vou dar hidratação pra poder arrumar ele novamente, né, que ela tá bem bagunçada. E aí, gente, eu vim aqui pra encerrar o vídeo pra vocês, e vim pra mostrar pra vocês como ficou a calça em mim, que eu ganhei da minha amiga ontem, né, aquela calça em uma sandália branca muito linda, que inclusive eu fui pra praia ontem com ela, né, já usei essa sandália, e aí eu vesti a calça aqui pra vocês verem, ó, eu não sou de usar, nunca sou de usar calça, gente, eu não uso calça, nem de like, nem jeans, não sei porquê, eu nunca gostei, né, mas ela me presente, eu vou usar, gente, eu vou mostrar pra vocês como ficou no meu corpo, porque eu não uso porque eu acho que fica feio, sabe, calça em mim, eu acho que eu combino, não sei, mas aí eu vou mostrar pra vocês. E também, gente, o marido tirou o espelho daqui, botou lá na parede do jeito que eu queria, eu também vou estar mostrando pra vocês agora, ok, meus amores? Assim, meus amores, eu voltei aqui, gente, depois de mil anos, né, porque eu não editei o vídeo ainda, pra falar uma coisa pra vocês aqui, é, vocês viram aí no trechinho do vídeo, né, que eu falo pra fuder o garçom não botar cerveja pra galega, né, aí, porque ela é evangélica, gente, ela disse que é evangélica, né, só que é assim, a primeira cerveja eu tomei sozinha, ela não bebeu, aí quando foi depois ela começou a beber, gente, ela bebeu, dançou, ela vai ver esse vídeo, né, ela é escrita no meu canal, ela dançou, ela bebeu, sabe, gente, e foi muito divertido, sabe, aí ela sempre, quando ela tava bebendo e dançando, ela dizia, ah, isso é cristã, não sei o que, né, porque eu acho que ela ficava com vergonha, eu não sei, né, mas ela bebeu e dançou, só que eu falei pra ela, gente, eu falei assim, né, eu falei assim, ah, você é evangélica, tudo bem, né, não pode beber, não sei, né, mas, assim, quando eu tava na igreja eu não bebia, né, gente, que eu fui, eu fui, eu fui evangélica também por um bom tempo, eu não bebia, mas eu acho que Deus não vai condenar ninguém, né, por causa disso, né, por causa de que bebeu uma cerveja ou dançou, né, é, assim, o que condena um ser humano, gente, eu falei pra ela, o que condena um ser humano não é o que entra, né, geralmente é o que sai pela boca, né, então foi muito divertido, fazia tempo que eu não via minha amiga, a última vez que ela veio aqui eu tava de resguardo de Catinha, ela tava com dois dias de nascida, ela voltou três anos depois, ela é daqui da Bahia, gente, ela é daqui de Ilhéus, né, mora num bairro chamado Conquista, tem uma casa lá, que quem mora é o filho dela, né, que tava com ela em Minas, mas veio embora, e aí, lá em Minas, gente, ela é professora, né, a Galega é Conceição, a Galega é, o nome dela é Maria Conceição, né, ela é professora em Minas, né, e aí sempre assim, gente, sempre que a gente se vê, aquela alegria, sabe, eu tenho o maior carinho por ela, ela tem o maior carinho por mim, e a gente foi colega também de trabalho, né, porque eu trabalhei na escola, né, eu trabalhei na escola já, e ela também trabalhava, a gente foi colega, então a gente se conhece, ó, há mais de doze anos, gente, e a mesma coisa, aí ela, quando ela tá lá em Minas, a gente se fala todos os dias, fala o dia todo pelo WhatsApp, sabe, é uma amizade muito linda, e eu amo aquela Galega Azeda, eu chamo ela de Galega Azeda, gente, né, ela fica retada quando eu chamo assim, mas eu chamo ela de Galega Azeda, minha Galega Azeda, e então é isso, né, gente, agora vamos ver a calça aqui, né, então, meus amores, a calça é essa, gente, né, ó, aí a calça é essa aqui, gente, eu tive que subir em cima do sofá aqui pra mostrar pra vocês, porque o espelho mudei, mandei mudar de lugar, né, ó, aí ela tem isso aqui, gente, ó, ela tem como se fosse a cintura alta, tá vendo isso aqui, ó, esse cois aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? E eu gostei, gente, né, que eu gostei, ó, tá vendo? Oi, senhor, então a calça é essa, gente, que a minha amiga trouxe pra mim, né, ó, tá vendo? Todo mundo já sabe que eu sou gordinha, né, gente, ó, gordinha eu não sou gorda mesmo, né, gorda, mas ficou bem legal, gente, né, que eu gostei, eu acho que eu vou comprar mais calça dessa pra mim, gostei muito. Então, meus amores, o espelho que eu ia falar pra vocês é aqui, ó, o marido botou aqui, que a Tietchan tá ali, ó, acabou de acordar com as cabeleiras dela, ó, colocou aqui, eu gostei muito, gente, ficou bem melhor, a sala ficou mais bonitinha, sabe? Gente, aquela parede lá, vocês, ó, tá aparecendo no espelho, aqui é assim, quando chove a parede fica toda úmida, fica daquele jeito, tudo seca, ó, ficou aqui na sala, tá vendo, gente? Ficou de frente pro painel, ó, ficou muito bom. Então, meus amores, o vídeo de hoje é esse, né, que foi o vídeo que começou no sábado, na sexta e tá terminando hoje no sábado, né, fique todos com Deus, gente, até o próximo vídeo, ok, meus amores? E mais uma vez aqui mostrando pra vocês, ó, haha, ó, amei, ó, nossa, gente, amei de verdade esse presente. Eu acho que ela vai me inspirar, né, a vestir esse tipo de roupa, ó, porque eu não uso, gente, vocês acreditam? Não uso esse tipo de roupa. E ela, minha amiga, me inspirou a usar, porque ela me deu e eu amei. Calça jeans também, gente, eu não uso calça jeans, não uso vestido longo, essas coisas, sabe? Sei lá, tem vários tipos de roupa que eu não uso, que eu acho que fica feio em mim, mas eu amei de verdade, ó, não ficou feio, fala aí pra mim. Ficou feio, gente? Ficou feio, gente.